Sem dúvida, a tecnologia trouxe diversos benefícios para as pessoas. Mas você sabia que ela também pode causar dependência? E essa dependência tem nome, nomofobia. Esse termo vem sendo usado para classificar a dependência conhecida também como uso problemático ou compulsão pelo telefone celular. Estima-se que 60% da população apresente características de nomofobia. Ainda temos alguns critérios para avaliar a dependência ou não, mas diversos estudos estão sendo realizados a respeito disso. Saiba mais sobre a nomofobia na perspectiva de quem vive. Eu sinto meio que um desespero quando eu fico sem bateria. Eu morro de medo de ficar sem bateria. É como se o tempo que eu passo sem celular a minha vida pausasse e aí quando eu pego o celular de volta ela despausa. E daí começa a acontecer tudo de volta. Ela realmente teve um surto e ficou completamente histérica. Aí eu tive que controlar ela e pedir para que ela procurasse um tratamento. Eu fui procurar um psicólogo. Eu pedi para a minha clínica geral me encaminhar para um psicólogo para fazer uma avaliação. E chegou num momento em que ela me pediu para parar de mexer no celular, para guardar o celular, porque eu ficava toda hora assim. Eu tirava o celular do bolso, olhava, a hora guardava o celular no bolso. A nomofobia é mascarada pela modernidade. Portanto, não se engane. Ela pode aproximar quem está longe, mas pode afastar quem está perto. Eu paro de prestar atenção no que a pessoa está falando para mim e começo a prestar atenção em outra coisa no celular. Tipo, as mensagens de Wats e essas coisas assim. Eu fico assim, aham, aham. O que você disse que eu não entendi nada? Tirando quando eu durmo, eu estou 24 horas por dia. E enquanto eu estou lavando louça, eu estou no celular vendo série. Enquanto eu estou tomando banho, eu estou respondendo as pessoas no Wats, ouvindo música e jogando e fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. A primeira coisa que eu faço quando eu deito é pegar o celular. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pegar o celular. A jardinagem é uma coisa que foi um meio que eu achei para tentar escapar do celular. Eu falhei absurdamente nisso também, porque cada vez que eu ia mexer nas minhas plantas, eu levava o celular junto para tirar foto da evolução das minhas plantas. Então eu estava no celular de volta. A utilização dos aparelhos celulares, ela causa a liberação do neurotransmissor dopamina. Esse neurotransmissor, ele proporciona uma sensação imediata de prazer e satisfação. É o mesmo neurotransmissor que é liberado com a utilização de drogas. A ansiedade dos indivíduos que sofrem com essa síndrome, ela aumenta em situações ou locais em que o uso é restrito. Como, por exemplo, hospitais, ambiente de trabalho, sala de aula. Eu trabalhava numa agência de pesquisa. Eu perdi esse emprego porque a supervisora falou, não dá. O que você faz no trabalho é você ficar no celular o tempo todo. E eu não posso ter uma pessoa que fica no celular o tempo todo e que fica olhando para o celular e que se tranca no banheiro. Vai no banheiro três, quatro, cinco, seis vezes por dia só para ver o celular. Caso você perceba que tem algum familiar, alguém próximo que está passando dos limites, auxilia essa pessoa a buscar ajuda de um profissional para avaliar se existe necessidade ou não de tratamento. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que é bem mais gostoso e saudável você viver no mundo real, do lado das pessoas que estão à sua volta, dos seus entes queridos, das pessoas que você ama, que amam você e que estão presentes. Música 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 Música